Religião é o que resta quando o Espírito deixa o edifício. Bóno. Nunca esperei o sobrenatural. Deus, Ele não faz as coisas assim. Não fazia parte da minha forma de pensar. Eu não acreditaria nisso se alguém tivesse me contado. Estávamos num momento terrível do nosso casamento. Nosso casamento era muito, muito difícil, cheio de dor, frustração. Uma fase em que eu nem mesmo sabia se queria continuar. Um filme de Terry Wilson. Então, quando você foi à igreja, o que aconteceu? Deus fez um milagre para a gente naquele lugar. Uma distribuição TV Filmes. O Tendo de Deus. E quando ela passou por mim, eu tive a mesma sensação de estar num consultório odontológico. E eles começam a usar a broca nos seus dentes. Escrito, produzido e dirigido por Darren Wilson. E aí? Qual foi o milagre que aconteceu com vocês? Deus nos deu dentes de ouro. Espera um pouco. Você ouviu bem? Deus nos deu dentes de ouro. Talvez seja melhor parar aqui e explicar algumas coisas. Você deve estar se perguntando quem são essas pessoas. Eu posso garantir que elas não são loucas. Na realidade, esta é Tia Patsy. E este é o Tio Bob. Eu não sou o tipo de pessoa que acredita em tudo o que houve. Mas, quando sua própria família, aquela que você conhece a vida toda, e que sabe que a gente séria diz que isso aconteceu com eles na igreja, eu só posso dizer que faz a gente questionar algumas coisas. Então, eu comecei a me perguntar, se Deus coloca dentes de ouro na boca de alguém, o que mais Ele anda fazendo? Eu decidi viajar pelo mundo para descobrir. E diga uma coisa, se você acha que isso é estranho, está prestes a ficar muito mais estranho. Todo mundo, não importa quem você seja ou no que acredite, tem um tipo de padrão de compreensão. Geralmente, este padrão está baseado na sua experiência ou na sua criação. Meu padrão era bastante simples. Deus pode fazer milagres se Ele quiser, mas nunca vi nenhum milagre, então, bom, eles devem ser bem raros. Deus era mais ou menos um amigo invisível, cujos maiores sucessos aconteceram há muito tempo. Naquela época, as pessoas precisavam de demonstrações claras de poder, porque sua teologia não era tão sofisticada quanto a nossa é hoje. Mas eu tinha certeza de uma coisa. Em tudo o que Deus fazia, Ele era muito, muito normal. E tudo sempre fazia perfeito sentido. Por ser novo nessa coisa de milagres, eu achei que o melhor lugar para começar seria o lugar que eu conheço bem, a igreja. Então comecei a levar minha câmera às igrejas, onde eu ouvia que Deus estava fazendo alguns, bom, algumas coisas interessantes. Eu estava pronto para aceitar essa coisa de dentes do ouro por causa dos meus tios, embora eu ainda achasse que fosse uma coisa de louco. Mas, aparentemente, Deus queria se certificar que eu tinha entendido. Música É verdade, os meus dentes estavam em péssimas condições e os dentistas cobram muito caro, entende? E como eu sou aposentada, eu não podia pagar. E ele fez o tratamento. Puxa, aleluia, pega aquela lanterna, a lanterna, ele tem uma lanterna, olha isso aqui. Se você consegue ver, vamos ver. Mostra para eles. Embaixo, olha aqui. Não demorei muito para perceber que dentes de ouro eram só a ponta do iceberg. Mas embora tantas pessoas estivessem conseguindo essas coisas, eu não conseguia me livrar da pergunta, por quê? Por que dentes? Por que um deus tão normal faria algo tão fora do normal? Com certeza é um sinal e uma maravilha. E quando começou a acontecer aqui, entrei em contato com uma incredulidade que eu não sabia que tinha. E dizia, por que deus faria isto e aquilo? As pessoas perguntam se deus vai fazer milagres, por que não cura a senhora na cadeira de rodas, ao invés de colocar dentes de ouro em alguém? E esta é uma pergunta sem resposta. Não sei por que deus às vezes faz o que faz, mas sei que a senhora na cadeira de rodas ganhou um dente de ouro certa vez e ficou muito, muito feliz. Ela não disse, não quero isto, quero ser curada. Ela só ficou muito honrada pelo que deus fez por ela. Mas não foram apenas dentes de ouro. Poeira dourada também começou a aparecer. São pequenos pontos dourados que surgem aleatoriamente em pessoas, bíblias ou seja lá no que for. Como neste homem, Joshua Mills. Quando ele fala, literalmente fica coberto de poeira dourada. Um homem me disse que quando foi buscá-lo no aeroporto, ele não tinha nenhum ponto dourado e quando chegou à igreja, era assim que ele estava. Certa noite, num culto da igreja onde eu estava filmando, Harold J. K. O Byer, que você vai conhecer daqui a pouco, foram chamados na frente para receberem oração. Esta oração era simplesmente uma oração de bênção. Nada especial. Algo do tipo, Deus te ama e então seja abençoado. Quando isso aconteceu, os dois desmaiaram pelo poder de Deus. E quando caíram, as coisas mais estranhas aconteceram. Você está vendo? Eu também não vi. Até que as pessoas em volta começaram a apontar. Então eu vi. Ali mesmo. Ali mesmo, onde não estava há 30 segundos. Havia um ponte de poeira dourada. Toda a cena foi bastante impressionante, mas também um tanto estranha. Porque todos nós testemunhamos um milagre tipo, não estava aqui há alguns minutos e agora está. Mas também estamos esticando o pescoço, tentando pegar um relance de um homem que está... Bom, você sabe. Jeff Jensen, que estava pregando naquela noite, disse que era um sinal profético sendo produzido. E embora isso provavelmente seja verdade, eu ainda acho que é a prova que Deus tem um ótimo senso de humor. Então me deixe apresentar esses dois. Esses são Harold e Cale Byer, o casal luterano mais adorável que eu já vi. Nos últimos 36 anos, Deus tem dado a eles um dom que eles nunca pediram, mas que estão muito felizes de receber. Aqui está uma testemunha do que aconteceu a eles pouco antes de eu começar a filmar. Nós estávamos vendo o quanto isso era santo. Harold estava bem ao meu lado e eu... Eu já estive com ele quando isso acontece, é como uma mudança. Você só sente esta mudança na atmosfera e aparece espontaneamente na mão dele. E quase o derruba porque ele está tomado pelo poder de Deus. Então o que é isso que vem sobre eles do nada? Isso. Maná. Isso mesmo. O mesmo maná que Deus dava ao povo de Israel quando ele estava no deserto durante 40 anos. Aparece na mão de Harold ou em sua Bíblia, sempre na mesma página. Apocalipse 2, 17. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Eu nunca teria acreditado nisso se não tivesse visto acontecer, mas eu vi acontecer duas vezes. E aparentemente esta coisa tem suas propriedades curativas. O que faz sentido, pois manteve os israelitas saudáveis durante 40 anos e era basicamente tudo o que eles comiam. Este é Kenan Andrew White e você vai saber mais sobre ele depois. Mas por enquanto, precisa saber que ele é o pastor anglicano oficial para todo o Iraque. E está intimamente envolvido no processo político e diplomático entre o Pentágono e o governo do Iraque. Durante minha entrevista com ele, ele me contou esta novidade. Tivemos experiências incríveis com os nossos colegas no Pentágono que viram anjos em fotos protegendo alguns dos seus soldados e tiveram experiências de ver o maná cair em suas mãos. Eu queria saber porque nunca ouvi isso no noticiário da noite. Numa noite, quando eu estava filmando no culto da igreja em que o maná veio, minha amiga Nancy passou por mim e disse que tinha um menino lá fora com um problema sério e uma ambulância tinha acabado de chegar para levá-lo ao hospital. Ela disse que daria a ele um pouco de maná para ver o que aconteceria. Esta eu tinha que ver. Então peguei a minha câmera e atravessei uma multidão para chegar onde a ambulância estava. Lá estava Nancy, tentando convencer os paramédicos a deixá-la entrar para ver o menino. Eles acharam que ela estava maluca, mas deixaram que ela entrasse se eu desligasse a câmera. Obviamente, isso não era um procedimento hospitalar normal. Ele não respondeu e eu disse, Rich, vou lhe dar a ceia. E coloquei minha mão sobre ele e orei por ele. E quando orei por ele, ele abriu a boca, colocou a língua para fora e eu coloquei em sua língua. Ele pegou, abriu os olhos um pouco e eles disseram, você precisa sair agora. Oi, Cindy. Cindy. Essa é a mãe dele, Cindy. Qual o problema com ele? Ele teve um colapso mental há duas semanas e teve que ficar no hospital por mais de uma semana. E o que aconteceu esta noite? Hoje ele teve... ele não reagiu tão rápido. Depois que saiu do louvor, ele disse que a mesma coisa estava acontecendo na cabeça dele. Parecia que ele não conseguia raciocinar. Aí ele perguntou, o que está acontecendo comigo? E eu disse, eu não sei. Sinceramente, eu não sabia o que havia com ele. Mais tarde, quando acabou e eu estava guardando as minhas coisas, Nancy me disse que tinha recebido uma ligação. E o menino estava recebendo alta do hospital naquele momento. Ele estava totalmente recuperado. Mas como se dentes de ouro, poeira dourada e maná não fossem suficientes, ainda faltava acontecer uma coisa que deu um nó completo na minha cabeça. O que está vendo são pedras preciosas de 50 quilates que apareceram do nada. Essas coisas estão caindo em todo o mundo. Aparentemente, os joalheiros têm examinado algumas delas e não conseguem entender o que são. O principal problema é que elas são simplesmente perfeitas. Não tem nenhuma impureza. Não são de zircônio. Não são feitas pelo homem. E não tem algumas características que a maioria das pedras tem. Algumas estão crescendo. Outras se multiplicaram diante das pessoas. E algumas caíram já encrustadas em ouro. Mas uma coisa é ouvir histórias. E outra bem diferente é quando estou filmando e alguém bate no meu ombro dizendo que algumas pedras acabaram de cair ali na frente. Então eu pego minha câmera, passo por cima das pessoas outra vez e lá estão elas. Eu sei o que você está pensando. Como sei que essas pessoas estão falando a verdade? Bom, eu não sei. Mas se você analisar logicamente, todos mentindo parece ser mais irracional do que se estivessem de fato falando a verdade. Quer dizer, por que mentir sobre dentes de ouro? Principalmente se a maioria das pessoas pensa que você está maluco. Por que alguém sairia por aí jogando poeira dourada aleatoriamente sobre as pessoas ou sobre as bíblias? Por que essas pessoas mentiriam sobre o maná? A resposta óbvia é simplesmente para tentar enganar as pessoas. Mas com que objetivo? Quer dizer, ninguém está tentando vender essas pedras. Ninguém está ganhando dinheiro com dentes de ouro ou poeira dourada. É algo que nos ajuda a entrar em contato com a importância de ser como uma criança. A menos que nos tornemos como criancinhas, não podemos nem entrar no reino de Deus. E então, é como Lucas, capítulo 10, não queremos ser muito sofisticados. Essas coisas são escondidas dos sábios e cultos e reveladas às criancinhas. E não acho que você tenha que jogar seu cérebro fora, ser ingênuo ou algo assim, mas acho que devemos ter fé em Deus e crer que nada é impossível para Ele. Nós dizemos apenas, ei, as ruas do céu são cobertas de ouro. O que tem de mais Deus colocar ouro na sua boca? Está tudo no céu, não está? Os portões perolados, as joias, as pedras preciosas, como ela diz, em todas as paredes, você sabe, daí por diante. Algumas coisas que acontecem são estranhas. Mas a gente precisa lembrar que a palavra estranho e a palavra normal só fazem sentido dentro de um contexto. Somente dentro de um paradigma ou padrão que a palavra normal faz sentido. E é somente dentro de um paradigma ou padrão que a palavra estranho faz sentido. Eu acho que Deus tem dado a mim e as pessoas de nossa igreja um novo conceito do que é normal. O que significa que Ele está reformulando nosso paradigma. Ele está nos dando lentes novas através das quais enxergamos a realidade e achamos isto muito emocionante e muito tocante. E às vezes também difícil e desafiador. Se temos dificuldade com essas coisas, talvez seja porque estão muito além de nosso padrão de compreensão, mas isso não significa que não sejam verdadeiros. Uma coisa que Deus me mostrou em tudo isso é que, no que se refere a esses padrões, Ele não tem nada. Os sinais e maravilhas que eu tinha visto obviamente trouxeram algumas perguntas. Se fossem reais, e eu não tinha motivos para acreditar que não fossem, por que essas pessoas não queriam nada? Não estavam pedindo dinheiro? Elas apenas queriam que os outros soubessem como Deus é maravilhoso. Então eu tive que fazer alguns ajustes na minha teologia pessoal. Eu acho que eu sempre soube que milagres aconteciam, mas eu sempre pensei que eram coisas simples e limpas, que não me desafiariam de forma alguma. Mas então, quando eu olhei para a vida de Jesus, Ele desafiou a forma de pensar de todas as pessoas, especialmente as pessoas religiosas. Mas além de estar disposto a aceitar um Deus que é mais imprevisível e mais divertido do que eu jamais imaginei que fosse, estava a pergunta incômoda que agora consumia meu pensamento. Poderia haver mais nesta vida cristã do que eu sempre soube? Poderia haver mais do que simplesmente ir à igreja tentar ser uma boa pessoa e tentar convencer as pessoas a acreditarem em Jesus? Eu poderia, de fato, experimentar o poder de Deus? Temos visto grandes sinais. E quão poderosas são suas maravilhas. Um sinal, às vezes, faz a gente refletir. Jesus, com certeza, não morreu e sofreu tanto só para que pudéssemos ir à igreja. Ele esperava de nós mais do que nos reunirmos uma vez por semana e dar o dízimo. Jesus fez uma afirmação profunda. Muitas, mas uma em particular. Ele disse, vocês farão as mesmas coisas que eu fiz e até maiores. Ou Ele é um mentiroso ou está dizendo a verdade. O que não é normal na igreja norte-americana e na igreja ocidental vai ficar normal. Pessoas comuns demonstrando abertamente o puro poder de Deus. Esses milagres, sinais e maravilhas, dar passo de fé e compartilhar com pessoas, não são para os super astros e sim para o cristão comum, para o cristão mediano. Então, eu acho... Este é Chris Overstreet e ele está falando de uma coisa que acabei encontrando várias vezes em cada pessoa que conheci nessa jornada. Somos chamados para o poder. Percebi que eu estava olhando para pessoas que realmente agiam segundo o que acreditavam. Que Deus é um Deus de poder e nos chamou para viver segundo esse poder. Esta era uma ideia radical para mim e exigia uma mudança radical em minha percepção de Deus. Eu precisava ver e ouvir como isto funcionava na vida real. Precisava de alguém que testemunhasse nisso. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. 1 Coríntios 4, 20 Eu acredito que Deus está pronto para fazer algo espetacular. E não será para algumas pessoas escolhidas que têm dons de milagres e dons de cura. Será o Messias em nós, a esperança da glória. Eu tinha uma sinusite muito ruim. Estava doendo muito. E Deus apenas me furou. Eu fui curada enquanto a gente estava gritando. Glória a Deus. Glória a Deus. Ontem à noite Deus curou os meus olhos. Há mais ou menos um ano fiz uma viagem. E quando cheguei em casa não conseguia virar meu pescoço completamente. Ou olhar para trás ou para a esquerda. E agora eu tenho todos os movimentos. Oi, o meu joelho estava quebrado há três anos e solidificou incorretamente torto. E o médico disse que nem com cirurgia ficaria bom. Mas está perfeito. Ele disse que nem com cirurgia resolveria. Eu tinha condromalácia nas duas rótulas. A cartilagem é mole, dói. Estala quando eu ando. Dói muito. Eu não pude sair de casa durante seis meses. E agora Deus me curou e eu posso dançar. Meu ombro direito está curado. Obrigado. Você se louca ou não pode sair de você? Não, eu não podia fazer nada. Doía com qualquer coisa que eu fizesse. Você não podia fazer isso? Não. Levanta sua mão para isso. Obrigado, Jesus, pela cura. Obrigado pela cura. Aleluia. Duas coisas aconteceram comigo. Primeiro, meu maxilar estava deslocado e voltou para o lugar. Sentiu voltar para o lugar? É. Eu senti baixar e tudo voltou ao normal. É fantástico. Então, há 14 anos, em 22 de outubro, eu fiz uma cirurgia no pescoço que durou muitas, muitas horas. E logo depois eu tive um acidente de carro e foram 14 anos de dor crônica. E ela desapareceu. Eu posso encher o pescoço. Obrigado, Jesus. É incrível. Olhem, vocês podem ver. É incrível. Eu não acredito. É incrível. Obrigada, Jesus. Obrigada. Deus está se movendo em poder hoje. É. E ao invés de tentar dizer a ele como ele deveria fazer, ou dizer, olha, eu aceito isto, mas tem que ser nos meus termos. Por que não dizer eu aceito isto em quaisquer termos, contanto que venha do Senhor? E deixar que ele faça. E a maneira dele pode ser através de adolescentes confiantes que, na realidade, talvez não saibam tanto assim, mas que vão em frente e Deus os usa. E ele adora fazer isto. E ele adora fazer isto. E gosta de pegar os menos prováveis, às vezes menos qualificados, e usa as coisas tolas, segundo Coríntios capítulo 1, para confundir as sábias. Se alguém precisa de cura no corpo, de qualquer coisa, é só vir aqui à frente. Não se importe com o que vão pensar. Se precisa de cura de qualquer problema no seu corpo, vem aqui agora. Não importa se é um problema nas costas, dor no ombro, alergia, seus tornozelos, joelhos, seja o que for. Não tenha medo. Deus te ama muito. Este é Jason Waterfield. Eu o visitei em sua casa em New Haven, Connecticut, porque tinha ouvido que ele era radical por Jesus. Eu não estava preparado para o quão radical ele era. Fomos ao campus da universidade em Yale. Nosso objetivo é encontrar pessoas para serem curadas por Deus. Não demorou muito. Oi, tudo bem? Mesmo que você possa receber pensão do governo, se você pudesse ser curada em sua mente, ficaria mais feliz com isso do que com o dinheiro? Se eu fosse o quê? Se você estivesse bem com a sua mente, ficaria mais feliz com isso do que recebendo o benefício do governo? Mesmo que significasse não receber dinheiro nenhum. Eu ficaria aí. Quer saber? Eu estou tomando remédio, mas eu estou sempre trocando de um remédio para outro, para outro, para outro. É, porque eles não sabem qual é o problema. Como é que eu vou saber? Eles não sabem. Mas olha só, você quer ficar curada? Por quê? Você tem alguma dica para mim? Tenho, tenho, sim. O que é? Você quer? Você quer ficar curada? Claro. Eu te vi assim que chegou. Eu quero. E se você quiser ficar curada, eu vou orar por você agora mesmo. Oh, meu Deus. Eu me ajoelho toda manhã e toda noite. Sim, eu vou orar por você. Cristo é sem dúvida meu senhor e salvador. É, isso aí. É sim, mas olha só. Com certeza. Satanás tem atormentado sua mente e fazendo o que continue assim. É, é isso mesmo. E eu só quero que me responda. Quer que isso vá embora. Ah, quero. Porque eu sei que sufoca sua respiração. É, acertou. E às vezes afeta o seu joelho, joelho direito. Como é que você sabe? Então, só fique aí em pé, tudo bem? Deus Pai, em nome de Jesus, quero começar com a cabeça dela, Senhor. Vem cobri-la com o seu sangue. Ela te ama. Me ajuda, Jesus. Santo Espírito, oro para que venha o teu reino. Santo Espírito, venha sobre ela agora, em nome de Jesus. Deixe o reino de Deus vir sobre ela. Eu peço que venha com o vento natural. E comece a envolver sua cabeça. E oro por uma libertação completa de toda bruxaria e maldições. Declaro bênção sobre você agora. Ordeno cura em seu joelho direito. Em nome de Jesus, ordeno cura sobre a sua rótula e força por toda a sua espinha até em cima. E oro pela bênção de Deus agora mesmo. Eu invalido o poder do espírito de enfermidade, aflição e dor. Ordeno que chegue a sua sinusite. Oro por cura agora mesmo. Que seja liberada em nome de Jesus. Seu nariz, que todo o peso desapareça. Oro pelo fogo de Deus para que comece agora o vento que sopra a sua volta e a dor na região inferior das suas costas. Oro por cura agora mesmo, em nome de Jesus. Oro por cura agora mesmo, em nome de Jesus. Sim, Deus te ama. E o que aconteceu foi o reino dele vindo sobre você, pelo poder do Espírito Santo. Deus trouxe salvação, você foi perdoado, ele trouxe libertação e cura. Então agora Deus quer restaurar a alegria em você. Ele quer estabelecer e reordenar o seu equilíbrio e a sua audição para que você não seja instável. Não se esqueça de uma coisa, acabamos de conhecer esta senhora. Ela veio até nós querendo dinheiro para o ônibus. Jason orou por ela e ela saiu abençoada. Logo depois disso, Jason viu um homem de muletas. Obrigado, senhor. Lá está o nosso homem. Vamos lá. Oi, com licença, gente. O que houve? Fui atropelado por um carro. É mesmo? São as costas ou as pernas? Minha perna. Eu vou ser absolutamente sincero com você. A gente acabou de orar por uma senhora há uns cinco minutos e o senhor curou as mãos dela e tudo mais, curou as costas dela e os joelhos. E eu me virei e vi você e o senhor disse, vai orar por ele agora. Deus te ama e as pessoas têm orado por você. Eu posso orar por você agora? Você quer se recuperar, não é? Então, qual é a perna? É a perna direita. Perna direita? É. Onde é? É, no joelho. Beleza. E você quer melhorar, certo? É, eu quero. Você não precisa fazer nada. É só receber como um presente de Natal. Só aceita. Eu vou orar por você agora, tá? Deus Pai, em nome de Jesus, eu oro por uma cura completa desse homem, que ele não precise das mulhetas, não precise de nada. Que toda a dor desapareça agora, em nome de Jesus. Que a tua graça e teu espírito venham agora. Eu declaro muita força e cura e declaro que isto se movimente, senhor, em nome de Jesus. Libere o espírito de força aqui e agora, em nome de Jesus. Mais, senhor. Força completa. Tudo bem, pode mexer. E aí, como é que está? É que... Hã? Parece que está ficando boa. É? Eu vou orar de novo. Você está ficando mais relaxado? Tá. É, porque está acontecendo alguma coisa agora. Vamos orar pelos 100%. Semana que vem não tem correção. É, lógico que eu posso. É, para que horas você vai para casa? A gente faz o que a gente pode. Pode andar por aí. Oi. Me dá sua mão. Vem cá. Continua andando. Isso. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Mais força. Mais força. Mais força. Mais força. Mais força. Isso. Mais força. Mais força. Mais, senhor. Mais, senhor. Obrigado, senhor, pelo meu irmão. Obrigado por ele. Obrigado pelo meu irmão. Obrigado pela completude, pela saúde, pela vida. O que você acha do meu sanduíche? É legal, né? É. Então, tá bom. E aí? Meu telefone está tocando. Como é que está? Tranquilo, irmão. Valeu. Valeu mesmo. Valeu, olha. Que cheio de amizade. Vai lá. É, isso é muito legal, né? Muito obrigado. Fica assim. Na ponta dos pés. O que foi? O que está acontecendo? Eu não sinto nada agora. Hã? Eu não sinto dor nenhuma. Ah, tá vendo? Ele não sente mais nenhuma dor. Tá. Eu já estou indo. É, um cara estava orando por mim. Agora eu estou bem melhor depois da oração. Valeu mesmo. E desce daqui rapidinho. Agora vai até ali na frente e volta aqui. Tá totalmente diferente. Tá vendo? Olha só. Agora faz assim. Você conseguia colocar peso sobre ela? Não corre. Não, muito. É? Não. Não precisa correr. Eu não conseguia. Estou superado. Como é que está? O que está acontecendo com você? É incrível. Você está com fogo, né? Está mais leve? É. É muito bom. É difícil encontrar uma cidade que Jesus tenha visitado, que não tenha feito milagres. mesmo aquela que era conhecida como uma cidade de grande incredulidade, as curas aconteceram. Eu estava nos Estados Unidos há um ano e havia duas crianças que queriam curar os doentes. E havia uma senhora que disse que seu coração bombeava coisas ruins e ficava com o que era bom. E ela estava morrendo. E eu estava morrendo. E peguei essas duas crianças de oito anos para que apenas erguessem as mãos a Jesus e dissessem, pode dar um coração novo a essa mulher? E elas colocaram as mãos diretamente no peito da mulher e elas colocaram as mãos diretamente no peito dela. E quando tiraram as mãos, havia digitais perfeitas de poeira dourada no peito da mulher. Ela ficou curada da diabetes e da doença nas costas. Ela perdeu 27 quilos e ganhou um coração novo. Ela tinha uns 60 anos e ela foi aos médicos e eles disseram, não sabemos o que aconteceu, mas você tem o coração de um atleta de 30 anos que está em forma. E isto foi através de duas crianças de oito anos. Um dos milagres mais incríveis em que estivemos envolvidos ou testemunhamos não foi nem mesmo algo que oramos. Eu falava numa noite de sexta-feira, no final de uma conferência internacional da Cora, e tínhamos levado todos os palestrantes. Estávamos em seis ou oito e mais alguns líderes da conferência e formamos esta linha como uma fileira. E fizemos todas as pessoas, entre mil e mil e duzentas pessoas, passar por essa fileira e nós apenas impusemos as mãos sobre elas, oramos por elas. Para que Deus liberasse sobre elas a graça de ministrar aos doentes. E enquanto estávamos orando pelas pessoas, uma jovem passou, ela tinha perdido o olho com um tiro de pistola de ar. Haviam substituído a frente do olho dela com um pedaço de olho de um cadáver, uma pessoa morta. Eles pegaram o globo ocular, encheram com silicone, e depois pegaram uma lente de contato opaca, colocaram no centro, para que parecesse um globo ocular e não tivesse uma, sabe, aparência estranha no dia a dia. E quando ela passou pela linha, ao final dela, ela achou que podia ver sombras e raios de luz, e por causa das lentes de contato opacas, ela via coisas, mas não tinha certeza. Quando voltou para casa, a mãe dela ajudou a tirar as lentes, e ela descobriu que tinha um novo globo ocular. Foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi ou ouvi. John Wesley disse, coloque fogo em si mesmo, para que todos venham e o vejam arder. E eu acho que isto é, em parte, criar um estilo de vida onde deliberadamente colocamos nossos corações frios e endurecidos diante do fogo do seu amor. Quando você faz um filme assim, começa a ouvir sobre coisas que acontecem em todo o mundo, e que não são muito discutidas na mídia das notícias comuns. Por exemplo, este lugar, Igreja Betel, em Redding, Califórnia. Você já ouviu alguma coisa sobre o pastor? Mas eu fui até lá para ver uma escola de ministério que eles têm, onde a ideia que os alunos têm de diversão é ir ao pronto-socorro nas noites de sexta para orar por pessoas. Esses alunos são algumas das pessoas mais radicais que já conheciam. Faz algumas semanas que eu levei o meu irmão para o que chamamos de caça ao tesouro, que é onde nós oramos antes e só dizemos, Senhor, nós vamos a um shopping center específico, ou outro lugar público, e dizemos, mostre nomes de pessoas, a sua carência, para que a gente possa orar de verdade por elas. Aí a gente fez isso e entrou nesse shopping. E o meu irmão teve a ideia de entrar em uma loja de vídeo e de jogos de RPG, aí a gente achou uma lá no shopping. Eu tinha a imagem de alguém com uma coisa no braço que envolve o dedo, e eu achei que fosse uma daquelas coisas que aquelas garotas usam, que elas puxam para cima do braço, eu nem sei como é que se chama. Então a gente estava nessa loja e, de repente, um menino no fundo, ele estava jogando um jogo que eu não sei qual é, é tipo um xadrez com RPG, e ele estava com a mão engessada, aí eu pensei, é um bom lugar para começar. E aí o meu irmão e eu fomos até ele e, corajosamente, interrompemos o jogo dele e imaginamos que o amigo com quem ele estava jogando ia ficar irritado ou algo assim. Aí eu disse, e aí, cara, eu percebi que você está de gesso. O que aconteceu? Foi um acidente? Aí ele disse, é, eu caí de skate, tive uma torção séria no punho. Aí eu disse, bom, Jesus pode te curar, a gente pode orar por você agora, porque a gente acha que veio aqui especificamente para orar pelas pessoas. Aí ele disse, tudo bem, e tirou aquele negócio. Aí a gente perguntou se podia orar pela mão dele, e eu só toquei lá e disse, em nome de Jesus, eu libero o poder de cura, e, Senhor, obrigado por ter morrido para a nossa cura e por nossos pecados. Então eu disse para ele que ele testasse, aí ele falou que estava melhor. Aí eu falei, o que quer dizer com o que está melhor? Tipo, numa escala de 1 a 10, o 0 sendo nenhuma mudança, e o 10 totalmente melhor, como é que você está? Aí ele disse, é um 10. E eu perguntei, é um 10? E ele é? Aí eu disse, cara, você foi curado. Aí ele disse, eu sei. Ele estava assim, sabe, todo, ele nem sabia bem como reagir. Nós estávamos na rua e havia um mendigo que era mudo. Ele era mudo de nascença. Ele estava pedindo dinheiro nas ruas de Skid Row, em Los Angeles, uma região barra pesada. Nós começamos a orar por ele, e ele só fazia... Eram só uns grunhidos ou alguma coisa assim. E nós fomos até ele e dissemos, fale Jesus. E ele começou a falar. E declaramos que ele falasse e ordenamos que a cura viesse. E ele começou a falar, e sua primeira palavra foi Jesus. Olha, no fim de semana passado, eu estava orando pelo dedo de alguém que estava totalmente torto e sem sensibilidade. Eu coloquei a minha mão sobre ele e comecei a liberar o poder de Deus. E comecei a orar em nome de Jesus para que fluísse o poder de cura. E o dedo do cara voltou para o lugar na mesma hora, na minha mão. E ele começou a chorar. Diz que não tinha sensibilidade no dedo há seis anos. Há pouco tempo eu estava fazendo compras e eu parei para beber alguma coisa no lugar onde tinha uma menina. Eu falei com ela e perguntei se ela precisava de oração para alguma coisa. E ela me disse que tinha um ombro deslocado. Então eu orei para que o ombro dela se curasse rapidamente e orei para que Deus lhe mostrasse o quanto amava. Daí eu perguntei como é que ela estava e ela disse que não tinha nenhuma diferença ainda. Então eu orei outra vez e não tinha nenhuma diferença. Então eu fui embora me perguntando por que aquela pessoa não foi curada. Mas naquela noite eu falei com uma pessoa que tinha falado com ela depois e descobri que naquela noite, quando ela estava deitada, o ombro dela instantaneamente voltou para o lugar. Enquanto eu ouvia ali e ouvia uma história depois da outra, oito horas no total, comecei a me perguntar se o que eu estava ouvindo deveria ser comum na vida cristã. Esses meninos estavam enlouquecidos por Deus. Será que eu perdi alguma coisa todos esses anos? Eu fui criado em um ambiente onde nunca tinha ouvido sobre o Espírito Santo até quatro anos atrás. Eles simplesmente não falavam no assunto. E agora eu leio toda a Bíblia e há livros inteiros sobre o que as pessoas fazem através do Espírito Santo. Como é possível não perceber isso? Está bem aí. Você acredita em Jesus e o livro dele está aí para todo mundo. Se você não acredita nisso, acredita nele? Eu só pensava que tinha que fazer o bem, pensava que tinha que ser super legal com todas as pessoas do mundo, sabe? Eu pensava que tinha que ir à igreja e cantar no coral, tinha que fazer parte das coisas que estavam acontecendo. Tudo estava relacionado ao que eu fazia e não a trazer Jesus para casa. Ele não estava em casa, ele não estava no supermercado, ele estava somente na igreja. Mas minha perspectiva de quem ele era, era que ele é meu Deus e que ele me salvou. Mas eu não sabia nada a respeito de ouvir Jesus falar comigo ou vê-lo agir. O milagre deveria ser uma coisa normal em todos os dias da nossa vida. Porque se Jesus disse para segui-lo e para fazer as coisas que ele fez, muitas pessoas entendem isso como, sei lá, eu não sei, basta tentar não fazer mal ao próximo e orar, e aí parece que o milagre ficou esquecido. Jesus fez milagres todo o tempo, ele curou os doentes, ele ressuscitou os mortos, e então ele disse, siga-me, provavelmente o que estava dizendo era para fazer os mesmos milagres que ele, e andar como ele. E deveria ser uma coisa normal em nossa vida, mesmo que não seja visto assim pela maioria dos cristãos. E algumas pessoas dizem, ah, o cristianismo é chato. E eu sinceramente acho que é porque elas não viram todo o potencial do que um cristão pode ser. Olha, o evangelho na totalidade realmente faz o que Jesus nos chamou para fazer. Como pode ser chato, entende? Você vê alguém levantar da cadeira de rodas e vai dizer, cara, que tédio? Não, isso não acontece. A razão pela qual as pessoas não dão um passo de fé e fazem as obras de Jesus Cristo é porque não foram ensinadas que elas podem fazer isso. Não foram ensinadas que a verdade é que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo Jesus do túmulo vive dentro delas. Mas o Espírito Santo está aprisionado em crentes incrédulos. E o Espírito Santo deseja sair para tocar alguém, impactar pessoas. Uma das coisas mais impressionantes nesses alunos era seu nível de ousadia. Eles não se importavam com as aparências, queriam apenas que Deus tocasse as pessoas. Por exemplo, é sexta-feira e esses jovens vão para as ruas em nome de Deus. Primeiro, eles ouvem, depois escrevem. Depois, comparam as anotações. Isto é evangelismo diferente de tudo que já vi antes. O quê? Stone. Pedra. Eu tenho pedra, ponte. Eu tenho um Starbucks e posto de gasolina. Cara, quer saber? Eu acho que a gente devia ir ao Starbucks e ao Cold Stone. Tá. O que você tem? E aí, pessoal? Onde é que fica? Fica na Discovery Village. Fica na Discovery Village. Fica na Discovery Village. naquele momento. Cara, eu adoro esse lugar. Olha, cara, pelo que eu entendo, eu sabia que era Cold Stone, mas era somente a palavra Stone. Olha só essa placa. Stone, eu acho que é isso. E aí, que engraçado. É muito engraçado. Eu sabia que era Cold Stone, mas eu só recebia a palavra Stone como localização, porque a placa está caída. Isso é muito engraçado. Isso é muito engraçado mesmo. Ah, mentira. Ah, eu gosto de dar aqui. Não precisa te ver mim, não. Não precisa te ver muito bem. Você fala que ele tem que te pareça. Eu te tomou bem de fome. Vocês não vão pedir logo, não, né? Depois vocês podem te pensar em... Vem pra cá, vem. Ah, pode passar na casa dele. Oi. O que você vai beber? Tudo bem? E aí? Precisa de oração? Eu preciso de oração. É? Você quer que eu ore pelo quê? Meu padrasto, a gente não se dá bem. A nossa relação é difícil. O problema é que ele é uma pessoa mais. Está muito bravo comigo porque fui pega usando drogas há um ano. E ele estava sendo muito chato, dizendo, você não pode trabalhar, não pode fazer nada, porque eu não confio em você. Então eu saí de casa e morei com os meus avós por uns três meses. E foi por isso que ela teve que ir morar com os avós. E quando ela morava lá, ela foi salva. E ela está salva há uns três meses, mais ou menos. E, com certeza, precisava muito de encorajamento. Ela tentou voltar a morar com o pai, quer dizer, padrasto, mas ele não gostava mais dela e não confiava nela. Então nós profetizamos na vida dela e tudo o que dissemos estava certo. E isso é muito bom. É muito legal. É. E é legal porque ela tinha uma malha verde, é o Starbucks e é o Cold Stone. E com certeza foi um encontro de Deus. É incrível. É. Muito bom. Vou querer mais um refugiado. Tá bom. Eu quero encontrar pessoas doentes. Vamos lá. É legal. Bom, são dois grupos. O grupo que está vendo isto acontecer regularmente. E nós temos grupos de pessoas que nunca viram isto. E é difícil que eles até acreditem que isto ainda aconteça. Eles cresceram em um ambiente de ceticismo e incredulidade que, para eles, Nazaré seria um avanço onde Jesus só curou algumas pessoas. Eu brinquei com vocês no começo sobre a realização das curas. Eu disse, estamos quase chegando à cidade de Nazaré, a cidade da incredulidade. Porque poucas pessoas foram curadas. Eu só digo às pessoas, olha, com certeza vale a pena pagar o preço. Vá onde você tiver que ir. Pare de acreditar que o que viu ou não viu não existe simplesmente porque não começou com você e não começou na sua igreja. Faça o que for necessário. Pague qualquer preço e siga para onde for. E esteja disposto a aprender. Não vá como o cético para refutar. Diga, Deus, se está no livro, me leve a lugares onde esteja acontecendo. Pague qualquer preço para chegar lá e ver o que acontece. Meu avô costumava dizer que Deus tem o tamanho da sua cabeça. E ele queria dizer que geralmente limitamos o quão grande ou poderoso Deus realmente é, segundo nossos próprios critérios. É engraçado, mas eu costumava olhar para coisas assim e pensar, legal, fico feliz que alguém esteja por aí fazendo isso. E eu me sentia bem comigo mesmo, embora não fizesse nada. Mas agora comecei a me perguntar, eu fui chamado só para falar de Deus ou alguma coisa a mais que se espera de mim? É possível que meu Deus seja tão pequeno? Se estamos em Cristo, todos nós temos o Espírito Santo. Todos nós temos Cristo vivendo dentro de nós, a esperança da glória. Todos nós temos Deus em comunhão conosco. Então não há diferença no reino entre os que buscam o sobrenatural e aqueles que não buscam. Nós todos temos o mesmo recurso, nós todos temos o mesmo acesso. Somos todos filhos e filhas, somos todos herdeiros. E, portanto, temos acesso e recebemos a mesma autoridade como seus filhos de liberar o que está no reino. O desejo do meu coração é que as pessoas conheçam o Deus dos milagres. O objetivo do milagre é conhecer o Deus dos milagres. O milagre é apenas uma forma de perceber que Deus, Deus está no reino invisível e é real, é pessoal e se importa comigo como um indivíduo. Este é o negócio. O sobrenatural deveria ser muito natural. Aquele Deus nos criou para sermos amigos dele na terra. Nele nós nos movemos, vivemos e resistimos, especialmente em Moçambique e África, porque não temos diversão, não temos televisão, nem shopping center, não temos nenhuma atração externa. O sobrenatural torna-se o entretenimento porque Deus é o ser mais interessante e cativante do mundo. É a vida cristã normal e estamos vendo que os milagres são realmente normais. E Jesus era o mais normal dos cristãos na Bíblia e nos deu um modelo de como a vida poderia ser. Será que pode ser verdade? É possível que esta seja a vida cristã normal? Por que ninguém me disse isso? Minha fé esteve enterrada na incredulidade durante anos, mas agora alguma coisa estava mudando. Alguma coisa estava se movendo dentro de mim. Alguma coisa que tinha ficado adormecida praticamente durante toda a minha vida. Esperança Até este momento eu tinha lidado com histórias e milagres só no meu país, os Estados Unidos. Então era apenas uma questão de tempo até que eu começasse a ouvir sobre o que estava acontecendo além das fronteiras do meu país. E as coisas que ouvi iam além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Um novo mundo se desdobrava diante de mim, um mundo em chamas por Deus. Eu tenho um relato que foi muito bem documentado, é de um monge em Mianmar, antes conhecida como Birmânia, que morreu e ficou morto por três dias. E estavam prontos para cremá-lo, foi no fim do funeral. E de repente ele se sentou no caixão e disse, eu vou ler para usar as palavras certas. É tudo mentira. Vi nossos ancestrais queimando e sendo torturados em um tipo de fogo. Também vi Buda e muitos homens budistas santos que estavam no mar de fogo. Devemos ouvir os cristãos, eles são os únicos que conhecem a verdade. E esta história tem sido contada e repetida por todo aquele país. E na realidade é um crime possuir a gravação do que ele disse. Ele viu centenas de seus ex-colegas monges budistas virem a Cristo graças ao seu testemunho. Se lembra deste homem? O negociador de reféns que trabalha com o Pentágono? Bom, ele também é um pastor anglicano que trabalha no Iraque. E ele tem visto Deus fazer algumas coisas incríveis lá. Ele também realiza cultos em alguns lugares interessantes. Uma de nossas grandes dificuldades em nosso trabalho no Iraque, particularmente no trabalho de nossa igreja, tem sido o fato de que tantos membros de nossa equipe foram mortos no ano passado. Onze do meu time foram mortos, incluindo todos os líderes da igreja que voltavam do treinamento de líderes em Oman. Todos foram mortos. Tive outros membros do meu time, guardas e time de negociação, várias pessoas. Foram assassinadas brutalmente e geralmente nem mesmo encontramos seus corpos. Então é muito difícil e agora eu nem tenho permissão para ir à minha igreja em Bagdad. Então fazemos nossas reuniões quando estou lá, no escritório do primeiro ministro muçulmano xiita. Acho que somos a única igreja no mundo que se reúne no escritório do primeiro ministro muçulmano xiita. Mas você acha isso impressionante? Está se perguntando por que não ouviu sobre isso nos noticiários? Ouça onde ele faz as reuniões da congregação americana em Bagdad. Minha congregação americana está sediada no antigo palácio de Saddam. É onde nós temos nossos estudos bíblicos e nossos cultos e batizamos as pessoas na piscina de Saddam. É um batistério muito bom. Pelo menos ele fez uma boa coisa na vida. Nós experimentamos por um mês o poder e a unção de Deus, a glória de Deus agir durante o louvor e a adoração em nossa igreja. Nós experimentamos o orvalho do poder de Deus todas as vezes que nós louvamos e adoramos a Deus. O chão ficava úmido, o teto também ficava úmido, as paredes ficavam úmidas. Parece difícil de explicar por que isso está acontecendo. Eu orei por uma criança de três anos e ela foi direto orar pelos doentes. Eu não teria ido a todas as pessoas cegas presentes, mas ela fez isso. E ela fez com que vinte pessoas cegas ou quase cegas fossem curadas. Eu nunca vi isso em minhas orações, mas ela apenas foi. Como criança, se Jesus vai curar pessoas, ele pode curar também o pior. E o menino foi direto para os cegos, com óculos que eram grossos, assim. Foi incrível. Foi um aprendizado para mim. Eu ouvi tantas histórias, mas posso lembrar de uma delas, quando um dos ayatolais me disse certa vez, Abuna Ender, eu precisamos de carne. Já é quase Eid. E eu não tinha dinheiro suficiente para comprar carne. E naquela noite eu saí e orei. E tive uma incrível experiência com a glória de Deus. E na manhã seguinte, no café da manhã, alguém me procurou e disse, Eu sei, quero um pouco de carne. E ele foi bastante agressivo. E eu disse, por que pergunta se eu quero carne? Ele disse, você está ajudando o povo do Iraque, quero um pouco de carne? Eu disse, tudo bem, eu aceito. E ele tinha todo um carregamento de carne. Milhares e milhares de toneladas de carne em caminhões. Então tivemos carne suficiente para todos que estavam presentes. E como o ayatolá reagiu? Ele ficou feliz. E me disse, eu disse para você orar sobre isso. É o que acontece quando a gente ora. A Todd Bentley, do Ministério Fresh Fire, um evangelista que tem um dom de cura, estava em parceria com o Ministério Iris. Era um programa de alimentação. Em parceria, e o Iris queria alimentar Malawi durante quatro meses. Então eu fui nesta cruzada com o Todd. Na reunião naquela noite, o próprio senhor veio e caminhou entre a multidão. E onde Jesus andava estava gravado. E as pessoas caíam e eram curadas. Você ouviu o que ela disse? Está gravado. Eu consegui obter a gravação. E, bom, aqui está. E depois, a China. Poucos lugares no mundo estão experimentando a explosão do poder de Deus, como a igreja subterrânea na China hoje. E nos últimos 60 anos, o governo comunista da China tem feito tudo para eliminar o cristianismo do mapa. Mas se olharmos a história da igreja, a perseguição só fez a igreja crescer. Os cristãos cresceram de talvez um milhão em 1949 para cem milhões, hoje em 2007. E a perseguição foi a razão, mas outra razão foi a obra do Espírito Santo. E essas igrejas em casa, eles chamavam de igrejas subterrâneas. Não são fisicamente subterrâneas. Algumas vezes, eles se reúnem em cavernas. Não são registradas. Não são legais. Mas nos dois últimos anos, as regras mudaram de fato na China. Elas não são reconhecidas, mas eles não as perseguem tanto. Não perseguem cristãos, mas perseguem os pregadores. Pessoas que saem plantando igrejas todo o tempo. Eu quero parar aqui e apresentar esse homem. Este é Denis Balcombe, que é missionário na China há 40 anos. Obviamente, ele tem algumas histórias emocionantes para contar, mas ele me ofereceu algo muito valioso. Ele me deu uma filmagem preciosa do fundo do coração da igreja subterrânea na China. O que irão assistir é uma das filmagens mais raras do planeta. Nesta igreja, as pessoas acordam às 4h30 da manhã para se reunir para duas horas de oração e louvor. Eles fazem isso todos os dias. Esta igreja se reúne no único lugar em que estão seguros. Uma caverna. Esta igreja se reúne numa fazenda. Distante de olhos curiosos. Aqui está um exemplo de um ministério da igreja subterrânea. Os que estão sentados são cristãos. Os que estão em pé não são. Esta pregadora em particular era aleijada, mas foi curada quando alguém orou por ela. Ela agora prega a boa nova de Jesus a qualquer um que queira ouvir. Esta reunião em particular, mais de mil pessoas se tornaram cristãs. Este é um culto evangélico frequentado por 6 mil pessoas. E embora apareça muita gente, você tem que entender que só esta igreja tem mais de 300 mil membros. É assim que as igrejas geralmente operam na China. Começam chamando a atenção de todos usando teatro ou música. Então eles oram pelos enfermos. Isto tem se tornado uma prática comum na igreja chinesa e por uma boa razão, como Denis explicou. Tenho visto pessoas com AIDS serem completamente libertas. Muitas cultas diferentes e as cultas e os milagres são algumas razões que trazem muitas pessoas ao Senhor. Aqui os cristãos expulsam demônios de uma jovem de 18 anos. Hoje ela é uma pregadora. Uma das coisas que Denis me mostrou foi que a maioria das igrejas subterrâneas na China é liderada por jovens. Esses jovens saíram do sistema comunista e não querem nenhuma relação com ele. Eles só querem espalhar o amor de Jesus a todos que encontraram. Esta é uma escola de música. Bom, é apenas uma fachada. É na realidade um lugar de treinamento para estudantes que querem ser pastores. O governo acha que eles estão apenas aprendendo a tocar instrumentos. Uma das coisas que logo percebi a respeito da igreja na China é que é bem diferente da igreja americana. Uma das diferenças é que eles acham que quatro horas de sermão é pouco. Mais do que isto, é como o culto deles é diferente do nosso. Veja por si mesmo o que acontece quando um povo desesperado se conecta a um Deus poderoso. Esta é uma classe da escola dominical. Quer saber o que tem de especial? Nenhuma dessas crianças tem pais cristãos. Eles mandam seus filhos aqui para que eles aprendam a ser boas crianças. Praticamente todas essas crianças um dia levarão seus pais ao cinema. Nesta reunião, a temperatura dentro do edifício é de 49 graus. As reuniões duram 12 horas sem interrupção. Denis me contou sobre uma certa vez em que foi a um vilarejo remoto na China para pregar. Ele foi levado a uma grande sala que estava tão cheia de gente que ele estava encostado na parede e podia esticar o braço e tocar a primeira fileira à sua frente. Todos em pé. Não havia espaço para se sentarem. Ele perguntou quanto tempo ele deveria pregar e eles disseram das oito e meia da manhã às sete da noite. Então eles perguntaram se não seria muito trabalho voltar no dia seguinte e pregar das oito e meia da manhã às sete da noite outra vez. E então, muito humildemente, pediram outra vez. Você faria a gentileza de voltar no outro dia também e pregar das oito e meia às sete? Ele perguntou com que frequência deveria fazer intervalos e lhe disseram para não parar. As pessoas vão esperar. Então ele perguntou sobre o que deveria pregar. Tudo, eles responderam. Do Gênesis ao Apocalipse. E então ele percebeu aquelas pessoas não tinham Bíblas. Os milagres de cura são muito comuns em toda a história da igreja, mas não nos cultos nas igrejas como temos nossas conferências de cura. É quando eles estão evangelizando. Há milagres de orientação divina, há milagres da natureza. Por exemplo, há um campo onde toda a plantação está seca, exceto o campo do cristão. E esse campo tem linda colheita e eles dizem que quando choveu, a chuva veio para o campo deles. E em tempos de cheia, o Senhor protegeu as vilas dos cristãos e todas as outras foram destruídas. Eu acho que se a igreja no Ocidente se levantasse e realmente pregasse o Evangelho e não se envolvesse na questão do aborto, nos direitos dos gays e coisa assim, é só pregar a Jesus Cristo. O diabo não quer isso. Eles não estão em nenhuma questão social. Eles nem falam sobre o governo. Eles podem orar pelo governo. Nós não temos essa preocupação. A nação será convertida. O governo será convertido. Eles simplesmente pregam o Evangelho. E a perseguição acontece quando se prega o Evangelho e diz às pessoas que se arrependam e voltem para o Senhor. Eu acho, sinceramente, que é a perseguição e o sofrimento que realmente fazem a igreja ser forte. Quando eu estava filmando igrejas, conheci uma pessoa que mudaria a minha vida para sempre. O nome dela é Hyde Baker. Hyde e seu marido Roland me convidaram para ir à casa deles em Moçambique para ver o que Deus estava fazendo. De repente, eu estava a caminho da África e todo o meu mundo estava mais uma vez prestes a ser transformado. Este é Francis. Francis já esteve morto. Mas como podem ver aqui, agora ele está bem vivo. Antes de eu chegar a Moçambique, conheci Francis aqui, que veio me ver no aeroporto de Joanesburgo. O Ministério Iris, para onde eu estava a caminho, viu mais de 100 pessoas ressuscitarem da morte nos últimos 7 anos. Francis é uma delas. Esta é a sua história. Estávamos no... em 23 de setembro de 2003. Eu era responsável por receber os convidados. Quando eu estava lá fora, falando com os convidados, recebendo-os, eu decidi trancar o portão, porque estava ficando muito escuro. Quando eu estava fechando o portão, quatro homens chegaram e se aproximaram de mim, e eu achei que aquelas pessoas queriam entrar no hall para participar do culto com a gente. então, imediatamente, enquanto eu olhava para eles, eles me agarraram e começaram a me bater. quando começaram a bater, eu perguntei, o que está acontecendo? Então, eles disseram, nós queremos matar você hoje. Este é o seu último dia. Eu tentei me defender, mas minhas tentativas falharam, porque eram quatro, quatro homens. E depois de me atacarem e me baterem, eu não sei mais o que aconteceu. Eu não me lembro. Alguém encontra um carro velho e eles levam o corpo para o hospital e Supressa vai com eles. Eles não sabem o que fazer. Eles chegam ao hospital e eles o mataram por volta das 11 horas. E à meia-noite e 15, Supressa está orando. Toda conferência está orando. Eles não sabem mais o que fazer. Todo lugar está orando. E à meia-noite e 15, no hospital, Francis começa a respirar e volta a viver. Eu pensei que fosse o final da história, mas não era. Na verdade, não era nem a melhor parte. Mas ele está... Ele está em péssimo estado. Agora seus olhos estão fechados pelo inchaço. Sua boca está inchada. Ele não consegue falar. Fisicamente, ele está péssimo. Parece que ele vai precisar de muito, muito tempo para se recuperar. Ele tinha morrido. Mas ele está vivo. Aqueles caras pertenciam a uma gangue e a polícia, naquela manhã, conseguiu encontrar um deles. Eles estão tão orgulhosos que ligam para a igreja. Vem até aqui para estar queixa, assinar papéis. Vamos colocar esse cara na cadeia agora mesmo. Mas, ontem, quando o Francis voltou a viver, antes de o colocarem para dormir, ele conseguiu balbuciar entre os lábios inchados, conseguiu balbuciar perdoem todos. Era a única coisa que ele podia dizer. A única coisa que disse era para perdoá-los. E aquilo chegou até a igreja. Então, quando a polícia chamou alguém para prestar queixa e assinar papéis, toda a igreja concordou que não fariam aquilo. Vamos apenas perdoá-lo. A polícia não gostou nenhum pouco. É assim que se lida com o crime na África do Sul. E continuaram exigindo que alguém fosse prestar queixa. mas toda a igreja a uma voz disse não, nós não vamos fazer isso. Assim que perdoaram esse homem e disseram à polícia absolutamente não, uma ligação veio do hospital dizendo que Francis estava completamente curado. Meu Deus! Meu Deus! Aleluia! Nenhum arranhão, nenhuma marca, sua visão e sua fala estavam totalmente normais. Não havia absolutamente nada errado com ele. não havia razão para mantê-lo no hospital até segunda. Então pediram à igreja que fosse buscar seu amigo agora. E aí ele vai tirar da prisão o cara que o havia matado na noite anterior. Então eu fui à delegacia e pedi ao policial só uma coisa. Eu pedi por favor, eu quero ver aquele homem. E então, depois disso, eu pedi que libertassem aquele homem porque eu de coração já o tinha perdoado. Foi então que a polícia... Bom, os policiais a princípio negaram o meu pedido e diziam, como você pode perdoar alguém que te surrou até quase você morrer? Então eu disse, olha policial, esse homem não sabe o que fez. Foi aí que a polícia aceitou o meu pedido. Eles finalmente o libertaram. e quando eu o vi, eu o abracei e ele disse que Deus o amava muito. E disse a ele, olha meu irmão, eu vou pedir que você aceite Jesus como Senhor e Salvador e que você volte para a sua casa feliz. Bom, ele se tornou um cristão. E depois foi à escola bíblica. E hoje ele não consegue deixar de contar a todos que conhece como Deus transformou o coração de um assassino através de um gesto de perdão. Moçambique, a nação mais pobre do mundo. A taxa de desemprego é de 90%. Uma história de guerra e violência. Um povo famílio. E é aqui, quase literalmente no fim do mundo onde o amor brilha mais forte. Sete mil órfãos, doze mil bocas para alimentar todos os dias. Quase oito mil igrejas plantadas nos últimos sete anos. Milhares de pessoas milagrosamente curadas. Mais de 80 pessoas ressuscitadas. Uma mulher no meio da poeira. Fiquei sabendo de Hyde Baker por Bill Johnson. Durante minha entrevista com ele, ele me disse isto. na África, em Moçambique, tem amigos nossos que veem ressurreições como algo normal ou a cura de cegos. Eu tenho uma amiga que vai a uma vila e ela apresenta o evangelho de uma forma espetacular para quem nunca ouviu o evangelho. Ela entra e diz, tragam os surdos daqui. E eles trazem todos os surdos. E ela aponta para um deles e diz, vocês conhecem este homem? Todos eles dizem sim. Ela diz, vocês têm certeza de que ele é surdo? Sim, ele é surdo. Ela diz, Deus abre os ouvidos dele. E esta cidade, esta comunidade, este vilarejo se abre para o evangelho. E um vilarejo após o outro é totalmente convertido simplesmente porque Jesus demonstra seu amor. Onde as pessoas são curadas da surdez, da cegueira, etc. Mas isso exige uma grande coragem espiritual. Viajar para um vilarejo remoto, reunir pessoas através do canto e da dança, mostrar o filme Jesus. Para muitos, este é o primeiro filme que eles já viram e com frequência tentam alertar Jesus quando ele está sendo julgado. Depois disto, dizer às pessoas quem é Jesus e o quanto ele as ama. Depois provam isto através da cura dos surdos e dos cegos. Eu nunca tinha visto nada assim, nunca tinha ouvido nada assim. Mas lá estava, diante dos meus olhos, uma mulher de Laguna Beach, Califórnia, PhD em Teologia Sistemática na King's College em Londres, trazendo ousadia de fé a um povo desesperado. Falando francamente, isso me fez perder o fôlego. Muitas pessoas que eu conheço ficam muito desconfortáveis quando pensam em milagres e nas pessoas sendo ressuscitadas dos mortos. Elas começam a se mexer na cadeira. É tão assustador que elas... Eu só... Eu nem entendo. Porque eu amo tanto a presença de Deus que quanto mais perto Ele está, mais paz eu sinto. Se você não está... Se você não está em paz com Deus, não vai ficar em paz com um milagre poderoso ao seu lado. Nós temos milagres incríveis. Nossa, que palavra linda essa em português, milagre. Temos milagres incríveis aqui. Os surdos ouvem, os cegos vêm, os aleijados andam, os mortos são ressuscitados. E as crianças me ensinaram. São elas que oram pelos doentes. Nós oramos juntos. Eu só... Eu só vou com eles. Sabe? As crianças, elas são... Você tem um belo macaco com você agora. As crianças são totalmente dependentes. Elas não conseguem fazer sozinhas. Se queremos saber sobre o reino, temos que ser como uma criança e sermos dependentes. Sabemos que não dá para fazer isso. Pobre de espírito, como uma criança. Temos que saber que dependemos do pai e segurarmos em sua mão todo o tempo. Todas as crianças acreditam que Deus faz milagres. Todas as crianças acreditam que Deus pode abrir ouvidos surdos e olhos cegos e remover o câncer. Todas as crianças acreditam nisso até que um adulto o ensine que Deus não pode fazer isto. Então, eu chamo as crianças no ocidente porque elas não estão destruídas ainda. Criancinhas, especialmente, não estão destruídas pela incredulidade e pelo materialismo. As criancinhas têm corações puros e o reino de Deus precisa delas tanto na Coreia, no Brasil, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Europa. As crianças estão vendo o poder de Deus. Eu tinha começado esta jornada procurando pessoas que não apenas falassem sobre o que creem, mas que agem com base no que creem, com confiança em um Deus que é grande, poderoso e que nos ama sem medida. E aqui estava um grupo de crianças que realizam milagres todos os dias simplesmente porque amam a Deus e sabem que Ele as ama, sem playstations, sem desenhos animados e até sem brinquedos, só Deus. e vejam o que é possível quando Deus se torna seu único propósito de vida. Ambuyá, 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 Inatamalani, Ambuyá, 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 Inatamalani, Ambuyá, 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 Inatamalani, Ambuyá, 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 Inatamalani, Ambuyá, Então fomos à selva. Há um vilarejo muçulmano que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Um vilarejo de cabanas de barro e pés sujos, onde as mulheres andam dez quilômetros para buscar água. Nós dançamos, cantamos e assistimos um filme sobre Jesus e Haide pregou. Antes que a noite começasse, Deus disse a Haide que não orasse por ninguém até que, abre aspas, a mulher surda viesse à frente. Então ela chamou pela mulher, várias e várias vezes durante vinte minutos. Ela disse mais tarde que se a mulher nunca viesse à frente, nós iríamos para casa. Mas então, da escuridão, ela surgiu. Eu vou ficar aguardando. Vem cá. É ela? É ela? O quê? Ah! Então tá bem. Aleluia! Conhecem ela? Conhecem ela? Ela não pode ouvir. Isto é verdade ou não? Isto é verdade ou não? Ok. Prontinho. Será que alguém pode me dizer o nome dela? Essa mulher, essa mulher é surda. E, peraí, o nome dela é a Lima. E estávamos esperando para encontrar uma pessoa surda. Então vamos orar por ela agora. Nossas crianças, venham orar por ela. Oremos. privada. Para. . 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 Aleluia! Batam palmas! Batam palmas! Podem ver que isto é um milagre? Você acabou de testemunhar o milagre. Uma vila inteira testemunhou que esta mulher era surda. Mas agora ela ouve. Pela primeira vez na vida, ela vai ouvir seu bebê chorar. Ela vai ouvir seu filho chamar seu mamãe. E ela vai saber que Deus a ama. Muitos outros milagres aconteceram naquela semana. Incluindo outra jovem surda que foi curada. Em Moçambique, quando o raio de suas crianças oram pelos surdos, praticamente todos são curados. É de fato incrível de ver. Eu acho que sim. A primeira coisa que eu diria é que eu sou só uma mulher na poeira. Sou só uma mulher na poeira que ama crianças, ama a Deus um dia de cada vez. Eu não sou complicada, eu não sou especial. Eu só sinto que Deus disse, ame e pare e ame. E Ele também me disse que tudo o que você faz é santo perante Ele. Então, quando eu estou segurando uma criança, é santo, santo, santo. Quando estou submersa em adoração, é santo, santo, santo. Quando estou andando, é santo, santo, santo. Quando pego outra criança cujos pais morreram, isto é santo. Quando eu estou varrendo o chão, isto é santo. Quando eu estou na reunião da equipe, isto é santo. Eu acho que a Igreja Ocidental compartimentalizou as coisas. E o Senhor diz, me deixa entrar em tudo. Tudo o que fazemos é para Ele. Eu não oro cinco horas por dia, oro todos os momentos do dia em que estou acordada. É como respiração para mim, orar e respirar são a mesma coisa. Então, eu digo, apenas habite nele. E quanto mais você habita nele e sente o seu amor, e você deixa que Ele lhe mostre quem você é. Você não é um órfão, ninguém é órfão, sabia? Então, você começa a sentir essa completude que vem de viver no coração dEle. E você fica feliz. Não perseguimos milagres, eles nos perseguem. Nós pregamos o puro Evangelho. Gostamos de milagres porque gostamos de Deus. Quando você ama uma pessoa, você gosta do que ela faz. Os milagres por si mesmos não entusiasmam as pessoas com Deus. Nem sempre entusiasmaram as pessoas com Jesus quando Ele estava na Terra. O fato é que um milagre por si só não realiza o que Deus espera. Os milagres demonstram que Deus é real. As pessoas podem ver uma prova de que Deus está aqui. Sua digital está em nós. O dedo de Deus chegou a vocês, como Jesus disse. O reino de Deus chegou a vocês. E agora o que fazemos? Agora que sabemos que Deus é real, agora que sabemos que Ele fez isso, como respondemos? Ele está com dor? Há quanto tempo? Há muitos anos, todo o seu corpo sente dor, do peito para baixo. vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Venham, venham aqui. Venham. Isso, chega aqui, mais pertinho. Aleluia. Mais perto, mais perto. Qual é o seu nome? Ah, bota a mãozinha aqui. Bota a mão aqui. Isso. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Saia, Satanás. Saia, Satanás. Saia, Satanás. Saia, Espírito do mal, em nome de Jesus. Saia, Espírito do mal, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Isso. Agora, vamos ver. Pronto, faz assim, olha. Levanta os braços. Eu tenho 100% de certeza de que você está curado. Isso. Agora, faz assim, olha. Abaixa. 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 Assim. Mais. Mais. Isso. Isso. Está sentindo dor? Onde está a dor? Sorria. Você está sem dor. Dói? Não? Dói? Quando faz assim, dói? Aleluia. Não? Não dói, não? Não dói nada? Diga o aleluia. Estão vendo? Deus usou vocês. Pouco depois da minha visita a Moçambique, eu fui para Paris. Com a África e as necessidades do mundo ainda soando nos meus ouvidos. Fui até a Catedral Notre Dame. Ela era majestosa e incrível. Exatamente o que você esperaria de um monumento à glória de Deus. Eu pensei, com certeza este lugar é digno da glória de Deus. Mas então, quando eu estava saindo, notei uma coisa atrás de um dos pilares. E assim que eu vi, eu soube. Esta caixa velha dava mais glória a Deus do que todos os vitrais do mundo. Para os pobres Este é um orfanato na Bulgária. As câmeras geralmente são proibidas aqui e logo entendi porquê. A maioria dessas crianças foi abandonada por seus pais, vistas como desagradáveis para serem cuidadas. Mas nós tínhamos acompanhado algumas pessoas que queriam lhes mostrar que eram amadas. Era ao mesmo tempo tocante e esperançoso. Terrível. No entanto, bonito. Eu me juntei a um grupo de pessoas de todo o mundo, liderado por esta família, Georgian Winnie e Anna Banov, que estavam viajando pela Europa Oriental em uma missão de amor. Seu objetivo principal? O grupo mais odiado da Europa. Os ciganos. Eles têm reputação de serem ladrões e... É... Mendigos. É, mendigos, trapaceiros. Eles armam um golpe, viajam, chegam fazendo uma grande festa, fazem alguma coisa. Então, antes que você perceba, toda a vila foi roubada e os ciganos se foram. Estas são as histórias. E a reputação ficou. Eles são um grupo de pessoas muito odiadas. Na Europa, eles são um problema. Não têm formação escolar, vivem... Eles vivem em áreas congregadas e nós as chamamos de hoods. Nós olhamos para uma situação assim, como se não fôssemos diferentes. Nossos corações não são diferentes dos ciganos. Quem não é mentiroso? Quem não é ladrão? Quem não é corrupto? Quem não é trapaceiro? Começamos no vilarejo de Kazanluk, Bulgária, onde demos às pessoas seu alimento preferido, cozido de gordura de carneiro e melancia. Há mais emoção pela melancia do que qualquer coisa. Não sei porquê, mas é um caos quando as melancias chegam. E no ano passado quase fomos pisoteados. Então cantamos e dançamos com eles até anoitecer. E rapidamente transformou-se numa festa cigana completa. E esta é outra coisa que logo aprendi sobre os ciganos. Eles gostam de dançar. E muito. Foi aqui que também descobri como é a vida para pessoas que são odiadas universalmente. Esta é uma verdadeira casa cigana. Às vezes até 12 pessoas moram num cômodo deste tamanho. A maioria não pode trabalhar, ninguém vai contratá-los. Então a casa deles está literalmente desmoronando em volta deles. Mas embora toda a Europa odeie essas pessoas, eu percebi que Deus tem sentimentos bem diferentes por eles. Este homem não podia ficar em pé. Ele precisava de um novo rim. Bom, ele acaba de receber um. Esta mulher tinha um tumor do tamanho de uma laranja atrás da cabeça, que foi reduzido a nada. Isto aconteceu cinco minutos depois de eu ter começado a filmar. Esta mulher tinha o lado esquerdo do corpo paralisado. Agora não tem mais. O filho desta mulher não pode andar. Então ela abriu o caminho na multidão à força, esperando por um milagre. Ela conseguiu um. Mas embora os milagres fossem impressionantes, não foram o que mais me impressionou. Essas pessoas eram marginalizadas. Todas as odiavam. Mas assim que experimentaram o poder de Deus, foram transformadas para sempre. Como este lugar, onde os ciganos moram em vagões e estão cercados de imundície. Onde as crianças vasculham lixo para encontrar brinquedos e comida. Onde a vila coletivamente separa o melhor vagão para ser a sua igreja. Pensei que eles eram diferentes. Mas são exatamente como eu e você. Eu perguntei, podemos entrar? E ela disse, só um segundo, preciso limpar uma coisa. Olhei para essas pessoas e vi pobreza e desespero. Mas elas me mostraram algo diferente. Esses ciganos, que já foram ladrões e trapaceiros, tinham sido transformados. Não tinham nada, mas davam livremente. Em um culto, juntaram 140 dólares para, em suas palavras, ajudar os necessitados. Eles também tinham sido transformados de dentro para fora. O lugar é esquecido por muitas pessoas, mas Deus não esquece. A maioria deles aceita Jesus como seu salvador. O primeiro testemunho do governo que eles nos contam é que a criminalidade diminuiu muito. Aqui há simples fé em Deus. Tantos milagres aconteceram que, anos após anos, eles sabem que, se orarmos por eles, Deus fará alguma coisa. Tenho tantos testemunhos, todos os anos eles vêm. Na realidade, nós estivemos aqui em maio, e eu vou lhe mostrar no minuto. Esta senhora, ela diz, lembra de mim? Você colocou as mãos no meu rim e as pedras desapareceram. Eu não tenho mais dor. E eu digo, não me lembro, mas Deus seja louvado. Isso foi, eu acho que, em junho. Então, sempre há novos testemunhos que vão se somando e só fazem todos esperar que, quando chegarmos, as coisas vão acontecer. Além do fato de que eles têm uma igreja aqui, todas as noites. Aquela igreja onde comemos é um prédio que agora têm cultos todas as noites, há quase 12 anos. Todas as noites de manhã, eles vão até lá e oram por nós. E à noite, eles têm um tempo de glória, todas as noites. Três a quatro horas, todas as noites. Durante dez dias, visitei os ciganos da Turquia e Bulgária, o grupo de pessoas mais odiadas da Europa. Eu estava viajando pelo mundo, procurando demonstrações do poder de Deus e as encontrei em todos os lugares. Quanto mais eu via, mais normais se tornavam. E quando se tornou normal, eu consegui finalmente ver a verdade. Foi um momento de descoberta para mim. Hyde Baker havia se juntado a nós na Turquia e aqui estava ela, orando para que uma mulher muçulmana voltasse a enxergar num dos olhos. Mas ela precisava confiar no intérprete para se comunicar. Embora Hyde simplesmente quisesse amar a mulher e orar por ela, o intérprete, que era um pastor turco, queria converter a mulher primeiro. Desde o visto, ela não vai aceitar Jesus como Senhor, não. E aí? O que a gente faz? Nós queremos orar por ela, assim mesmo. Queremos orar por você, mesmo assim. Senhora, é muito importante aceitar. A senhora precisa aceitar. Nós vamos orar por você. Nós sabemos. Nós sabemos. Nós vamos orar por você. A luta continuou. De um lado, amor sem obrigações. Do outro lado, a religião com o programa. A diferença não poderia ser mais clara. Olha, o que eu estou dizendo a ela, o que eu estou tentando dizer a ela, é que foi Jesus que fez a cura, e não os outros. Eu disse a ela. Mas ela não acredita. que está no Paraná. Isso, ela... É, isso. É isso. Mustafa, tá, tudo bem. Estão pedindo que você vá até lá. Pergunte como está a dor. Mas você é amada. Você é amada. Você é amada. É, o peito dela está melhor. Eu estou tentando dizer a ela, Jesus é o seu salvador. Se Deus é Jesus, e é Ele quem vai salvar você, é Ele que vai curar você. Mas ela continua dizendo, não, Malmé, Malmé, ela é muito ignorante. Desculpa, até estúpido. Mas é um Jesus misericordioso, precisa amá-los. A única maneira de alcançá-los, é amando-os. Continue amando, continue amando, continue amando. Tá bom, Se você continuar amando, Jesus curou a asma dela. Ela vai se lembrar, quando estiver respirando bem. Tá, eu a amo, mas eu quero treiná-la. Eu sei, mas é somente, através do amor. Mas é uma lavagem cerebral. Mas é somente através do amor. Você tem que amá-los para o reino. Você sabe que eles nem precisam ler o Corão, né? Eu sei, mas Jesus demonstra amor. Ele demonstra amor. A verdade é, o poder de Deus que reside em nós, não está ali para que realizemos milagres. Como Roland Baker disse, os milagres demonstram que Deus é real, mas o amor, o amor é o maior poder do universo. É a razão pela qual Hyde pode fazer o que faz. É a razão pela qual Deus coloca ouro em nossas bocas e joga joias aos nossos pés. É o amor que leva esses estudantes à rua em sua cidade. É o amor que abre ouvidos surdos e olhos cegos. É o amor que ressuscita os mortos. Amor. Sempre foi um clichê vago para mim, mas agora eu estava começando a enxergar a realidade selvagem, extravagante e avassaladora do dedo de Deus invadindo nossas vidas. Deus está chamando a todos nós para uma vida de poder, mas esse poder só pode vir quando nos humilharmos, deixando de lado nossos próprios temores e incredulidade e provando às pessoas à nossa volta que Deus é real, que Ele é relevante e que Ele não está bravo. Não importa quem você seja ou onde esteja, todas essas pessoas me ensinaram isto. Elas não esvaziam a si mesmas por pagamento ou por fama, ou mesmo para sua própria satisfação. Elas morreram para si mesmas, para amar outros, porque perceberam que os outros podem apenas guardar o que elas estão dispostas a doar. Deus deixa as coisas que estão nos céus se tornarem reais aqui na terra. Ele deixa o céu dEle invadir a nossa terra. E então nós sabemos que no céu não haverá enfermidade, não haverá doença, não haverá ódio, não haverá sofrimento. Quando estamos pedindo, venha a nós o teu reino na terra, como nos céus, estamos pedindo que as coisas celestiais sejam reais aqui na terra. E elas servem como manifestações do reino aqui e agora. O maior sinal de um cristão é o amor. Seu nível de amor e seu nível de fé. Primeiro, amar Jesus Cristo com todo o seu ser. Em segundo lugar, ser capaz de amar as pessoas ao seu redor. E é o amor de Deus e a compaixão de Deus que nos encoraja a dar um passo e a sermos capazes de fazer essas coisas. A segunda coisa é a fé. Fé, ser capaz de crer em Deus, no que Ele diz ser que é. E ser capaz de crer que podemos fazer o que Ele diz que podemos fazer. É. Quero dizer à Igreja do Ocidente que o maior milagre de todos é aprender a amar. E isto, para mim, ver uma criança transformada das trevas e dor de ser abusada, espancada, estuprada, abandonada, meu maior milagre é ver a vida delas mudar e encontrar alegria. E eu só quero dizer à Igreja do Ocidente que Deus está lhe pedindo que pare para uma pessoa todos os dias e a ame. Não complique o Evangelho. O Evangelho é somente o amor. É a boa nova. É estar apaixonado por Deus. É amar aquele que está diante de você. Simplifique. Isso é lindo. O melhor exemplo disto aconteceu à meia-noite do aniversário de um ano do início desta louca jornada. Eu estava com meu amigo Jason Westerfield e estávamos a caminho de casa quando um mendigo se aproximou de nós. Ele tinha um perfeito estereótipo. Cheirava mal, não nos olhava nos olhos, mancava e estava pedindo dinheiro. Jason disse que lhe daria algum dinheiro, mas que primeiro lhe daria algo muito melhor. Então primeiro ele orou pelas costas do homem que ele tinha reclamado de duro. Então, ele orou pela sua perna. E eu fiquei ali olhando para aquele homem. Ele não tinha ninguém, não tinha nada. Era um mendigo, morador de rua. O que estava acontecendo com ele agora? O que Deus ia fazer para mostrar a esse homem que o amava? E foi então que eu soube, sem sombra de dúvida, que este homem ia ser curado. Não através do que Jason estava fazendo, ou Hyde, ou Dennis, ou Bill, ou qualquer outro, mas através do amor que Deus tinha por esse homem. Ele não era um morador de rua, ele era um príncipe. ele não estava doente, ele estava sendo restaurado. Isso, agora pode mexer a perna. Pode pisar. Pode mexer. Agora pisa. Assim. Isso, está melhor? Está muito melhor. Vem aqui, por favor. Vamos correr. Vamos correr. Está melhor? Até aqui está bom. Está tudo bem agora, não é? Olha só que legal, ele está sorrindo. Obrigado, senhor. Obrigado, meu Deus. Está sorrindo? Que legal. Está muito melhor. Muito melhor? Como é que está? Eu estou bem melhor. Esse é ele de verdade. Olha só como está, mais alegre, está mais leve. todo o peso foi embora. Deus curou você aqui mesmo, curou seu pescoço, suas costas. Está melhor? Seu rosto parece normal agora. É, poxa, muito obrigado. Que isso. Eu agradeço muito que o senhor faça milagres. Não, Deus que faz os milagres. Ele te ama, ele preparou para que você estivesse aqui hoje. Você pensou que viria atrás de ouro e prata algum dinheiro, mas Deus disse, eu tenho algo melhor para você, eu vou te dar isso. Ele quer abençoá-lo essa noite. Você é filho dele, ele te ama. Eu agradeço por tudo. Valeu. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Uma boa refeição. Valeu. Tchau. E quando ele se afastou de nós, sem mancar, mas quase correndo, tão feliz que esqueceu de pegar o dinheiro que fez com que ele se aproximasse de nós, pela primeira vez entendi o ponto principal porque Deus coloca a sua digital em nossas vidas. É uma prova que ele está aqui. É uma prova que ele se importa. é uma prova Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ou você recebeu um milagre que é uma cura instantânea ou uma cura que é um milagre gradual E você só pode perder se desistir Não desista Não desista Ele não controla você como uma marionete na ponta de um barbante. Ele lhe dá um relacionamento. Essa é sua obra pública. Há todos que contribuíram para tornar esse filme uma realidade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.